Hoje em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 mil pessoas fazem tratamento de hepatite C, que ataca o fígado. A partir de agora, portadores da doença vão poder prolongar a terapia sem precisar do aval de uma comissão médica. É uma das medidas previstas em um novo protocolo para o tratamento da hepatite C do Ministério da Saúde, para melhorar o atendimento ao cidadão. Com o novo protocolo para tratar a hepatite C, o Ministério da Saúde amplia o acesso a medicamentos e melhora o atendimento integral aos pacientes. Para este portador do vírus da doença, as novas medidas trazem vários benefícios. Como a hepatite C não apresenta sintomas, ele só descobriu que tinha o vírus quando passou por um exame de sangue. Epaminondas criou um grupo de apoio em Brasília e acredita que o novo protocolo vai facilitar o tratamento. Isso vai desburocratizar o tratamento dos pacientes que chegam a 48 semanas sem a negativação continuada. O tratamento de 48 semanas custa até 23 mil reais ao Sistema Único de Saúde. O protocolo anterior, de 2007, estendia o uso do interferon desde que houvesse aprovação de um comitê de hepatites virais. E a partir de agora, pode ser feito em até 72 semanas, se o médico achar necessário. Era uma burocracia, a pessoa tinha que interromper o tratamento, as 48 semanas, o que era muito ruim para conseguir o resultado desse tratamento. Ela teria que interromper e aguardar uma solução do comitê de hepatite estadual. E hoje isso não vai ser mais possível. Então isso é uma coisa muito positiva para o tratamento, para os portadores já em tratamento. Com as mudanças do novo protocolo, o Ministério da Saúde calcula que vai economizar 3,5% nos gastos com tratamentos na rede pública. Hoje, eles custam pouco mais de 17 milhões e meio de reais, com o insumo produzido por dois laboratórios privados. E quem mais ganha com essa economia é o paciente. Ele vai ter acesso mais facilmente ao tratamento, que agora, nesse protocolo novo, que era necessário anteriormente biópsia hepática em várias situações, ele está simplificando, facilitando que o médico que fez o diagnóstico, baseado na clínica, em exames complementares, ele indique o tratamento sem necessidade de biópsia. Esse é o primeiro passo. O segundo está expandindo o tratamento, que era feito apenas por um dos subtipos do vírus, a gente chama de genótipo, para outros subtipos, facilitando e mantendo a adesão mais fácil. Um tratamento que é longo, de 24 a 48 semanas, então isso aí também melhorou. E está facilitando também o médico, que achar que 48 semanas não é suficiente. Se dentro do protocolo, seguindo os parâmetros marcados lá, ele acha que é necessário manter por 72 semanas, a decisão é local, em vez de voltar para uma relação estadual sobre o processo. A hepatite C é transmitida por transfusão de sangue, seringas, aparelhos perfurantes ou cortantes, de uso cirúrgico ou individuais, como lâminas de barbear. Relações sexuais sem proteção também podem transmitir o vírus.